Eu tenho que fazer um vídeo bem rápido, cara. Continuou meu ventinho. Tá calor? Esquenta não, moço. Esquenta? Não, o vidro tá baixo. Tá baixo. Tá, tá. Aí, ó. Faz um vídeo rapidinho aqui, ó. Tá baixinho. Tá, ó. É isso aqui, o Daphs. Aí, ó, o ventinho, ó. Furazinho, mão. Tá entrando. Tá gravando, né? Tá gravando. Você tá brincando. Meu amigo Jair aqui, galera. Tamo aqui ainda embarcarendo aqui. É isso aí, ó. E aí, nós estamos aqui nesse estilinho de vídeo aqui. Botei, ó. Tem link exclusivo para os inscritos aqui na descrição, viu, galera? Depois que vocês assistirem. Depois que vocês assistirem esse aqui. Vai tentar fazer um videozinho aqui improvisado agora. Esse vídeo aqui vai ser meio improvisado. Nós vamos aqui, é... Gostar qualquer coisa aqui, né, Jair? É, vamos aí improvisar. É, sabe por quê? Porque nós estamos aqui sem fazer nada. A gente estamos aqui aguardando aqui a carregar, né? Até agora não saiu nossa carga. E... Então, pra matar o tempo aí, a gente vai trocar ideia com vocês aí, né? Mas, já tem o link aqui embaixo na descrição e lá embaixo nos comentários do vídeo exclusivo para os fãs do Beto Brasil. É, sim. Olha aqui, ó. Aí, é só o ouro, ó. CVP. Quem carrega GPA tá aqui. E aí? O que você fala aí pra galera que tem vontade, aquele sonho de passar um dia com o Beto Brasil? Rapaz... Diga lá. Rapaz, Beto é gente boa, entendeu? Beto é bacana, gente boa demais. Não, fala a verdade, pô. É, mas eu vou chegar lá. Não, não fala demais, não. Rapaz... Mas é o seguinte, pra almoçar com o Beto... Você tá doido, menino? Ó, eu começo a fazer almoço no meio-dia, aí sai três, quatro horas. Então, assim, carrega um biscoito, uma banelinha, né? Não vende... Um cafezinho, não vende despreparado, não. Porque almoço na cozinha do Beto demora, mas... Não, ei... Mas sai ouro, sai bom, sai bom. Ei, o povo vê o platão bonito, a refeição, mas eu não falo o horário que eu começo, é o horário que eu tenho. É, o vídeo engana, cara. O vídeo engana. O vídeo você acha que é rapidão, rapaz. Quantas horas, gente? Rapaz, três horas e meia, quatro horas pra fazer o almoço, cara. Isso é quando ele não queima o arroz, né? Ah, não, o arroz é quem queima, não foi eu, não. É, mas é show, o Beto é show de bola, entendeu? É um parceirão. Leva a gente no mercado aí, a gente toma um touca de uma hora pra chegar no caixa, entendeu? Aí vai chamar o Uber, o que cancela. Não, primeiro dá uma caminhadinha dos três, quatro quilômetros. Deu mais, deu não? Deu mais? 5KM. Deu mais, galera, foi longe. Mas bacana, deu o Beto, a gente boa demais aí, entendeu? Nós tem que consertar o Beto com as coisas, né? Tem que arrochar ele. Ó, mas também, ó, já aí vem, ó. Aí nós fica à vontade, nós vamos lá, fizermos as compras aqui, ó. Aí, ó. Entendeu? Ó, compramos aqui bastante coisa aqui, ó. É, banana, cebola, né? Não, primeiro foi lá das frutas, né? Banana, mamão, maçã, abacate. Ganhou a ameixa do colega, aí, ó. Você ganhou esse aí? Ganhei. Do lado? É, chiquinho me deu, hein? Aí, ó, a sobremesa aí, ó, ó. Ó a sobremesa, ó. Aí, esse aqui, é, esse aqui foi, eu ganhei, esse aqui eu ganhei do... É, a sobremesa, né? Eu ganhei do Jair. Depois da marmitex aí, caprichada. E que isso aqui já ia... Faltou a coca, né, garra? Mas nós já tomamos muita coca. Você tá doido, né, patrão? É, nós já tomamos muita coca, né? Ah, rapaz. Mas se quiser outra aí, nós toma. Não, mas vamos ficar na água, né? Fica na água. Olha aí, a despesa que tá tendo com o Beto Brasil já vai pra 200 contas aí. Rapaz, é pra você. Rapaz, que eu vou trabalhar juros. Eu vou trabalhar juros com o Beto. A gente paga pelo luxo. Rapaz, eu ia falar assim... Falei assim, ó, mulher, eu vou, porra, tô conseguindo entrar aí na empresa, o Beto Brasil trabalha e tal. Pô, tô no madão, cara. Tô, pô, só falta eu topar com ele e fazer uma viagem aí, mas ele, pô, vai... Meu sonho, né, ei? Nossa, pai. Fica em casa. Pô, eu vou o Betão e tal, não vai subir junto lá pro Pará, cara. Massa, tá, tá. Primeiro dia, o homem já viu o canseiro, já é... Não, mas não é zoação, né, mas é... Nós viemos tranquilos, entendeu? Graças a Deus. Ganhamos um churrasco aí, rapaz, pensa no churrasco aí, tá. Muito bom. É, eu, quando você subir lá de Parapé pra cá, eu vou vir só com você. É, e aí, Marquinhos, passou comigo lá no Sucupira lá. Ganhou também? Ganhou lá, vai. Ó, rapaz, cola comigo que é sucesso. Cola comigo aí. Edu, ó, parabéns aí. Obrigado aí pela parceria, Edu, lá do restaurante Sucupira, restaurante, lanchonete, conveniência, lava jato e tudo. Lá no Sucupira, no Mara Rosa. Aí, ó, mesmo deu carta branca pra sair. É, vamos lá, vai lá, que o desconto é garantido, galera. Desconto dos bão. Chegar lá, é só falar com o Edu lá, com o pai dele também. Falar com ele lá, ó, tô vindo através do canal do Beto Brasil, quero meu desconto, é, na hora. Duas, a gente boa. Que não tiver, ele corre atrás e arruma. Bom. É isso aí, ó. Acabou aquela fantasia de estar com o Beto Brasil agora, ó. Antes, quando era fã, era, ficava até três horas da manhã conversando comigo. Agora, não tem cinco minutos de vídeo aqui, já tá abrindo boca já, ó. É isso aí. Eu tive que ir lá atrás, buscar ele. Bora gravar um vídeo ali, mas eu e tal, a galera tá, tá, gostando aí. Cidando o vídeo, né, velho? É. Aí, ah, caramba, vai ele tirar da cama aqui, pra gravar vídeo. É não, é, Jair é de boa, meu parceirão. Tô apertando as munhecas aí, ó. É, só não fala das bagaceiras aí, das panelas que sumiu, hein. Não da BO, né. É, pessoa. Fala das panelas que sumiu, a patroa, ixi, vai juntar as duas patroas na nossa cola. Sorte sua, que não ia tá pra lá. Eita, ferra. Tô até me preparando aqui, eu quero... É. É. Podia ter tirado a foto, aí mandava pra sua mulher, né. Ó, não se esqueça, hein, galera. Se vocês, se vocês, é, não me vê mais pelo canal aqui, a minha mulher deu um sumiço no minho. É. Não faz, brincando, né. Tá de cartilho lá, ó. Cadê a minha panela? Tô brincando, hein, galera. Mas eu também bem, que você, a primeira tampa, você vai levando, né, Bento? Você é outra coisa, né. Rapaz, não fala muito não, aquela hora dessa, já tá sabendo, né, o que foi que aconteceu. O dia que ela me conhece... Não, eu tô esperando. Meu Deus do céu. Pô, bate devagar, hein, mano. Bate pesado, não. É. Ó, vou mandar aqui um... Eu esqueci de anotar aqui, mas eu ainda vou anotar ainda, mandar um alô aqui rapidinho pra galera que tá colocando nos vídeos, hashtag meu alô. Tá bom? É, tem que ser tudo junto, que é melhor, porque aí fica legal, né. Meu alô, tudo junto. Hashtag meu alô, tudo junto, ó. Mandar aqui pro Jaime Souza, tá? Mandar aqui pro Carlos Donizete, abração, obrigado aí pela parceria de vocês, cara. Tá? Meu amigo Edson Cunha, tá bom? Vou falar só um rapidinho aqui, depois eu vou anotar na lista todo mundo que tá comentando lá com meu alô, tá bom? Comenta aí embaixo aí, tá, meu alô, que a gente vai tá mandando os vídeos, os alô aí pra galera, tá bom? Joaquim Nazaré, Joaquim Nazaré de Souza, tá? E Júnior Nascimento, Sniper do Sertão, eu não sei o nome, tá aqui o nome do canal, vou comentando que tá escrito aqui no perfil do canal, tá bom? É, Maria Sueli, aquele abração, Maria Sueli, as mulheres aí, tá acompanhando o canal do Beto Brasil. Inclusive, aqui tem uma, tá na caçamba aí, bicho. É? É, aqui um voo, um FHzão top aqui, tá estacionado ali, aí ela, tá ela e um outro parceiro de firma, não sei se é marido ou se é namorido, eu não sei, eu ia lá dar uma entrevistada com ela lá, mas aí eu fiquei com medo do cara não entender, né? Mas tá aí, carrão da hora, ela tá aí, ó. Ademar, abração Ademar, Luiz Bastos e o canal do Paulo Lopes, galera, o canal do Paulo Lopes. Paulo Lopes aí, ele tem um canal aí que ele faz algumas edições pessoais dele, né? Tem uns vídeos bacanas lá, aqui, ó, mandar um abraço aqui pra Denise Salazar, ela comentou meu amor, ah, é minha esposa, pô, tá, eu falei, oi, tá, é minha esposa, ô, cara, beijo meu amor, ó, tá você, tá bom, manda um beijo pra esposa aí, ó. É, Maria da Luz, tô aqui, ó, tô morrendo de saudade, ô, meu Deus, mas daqui um dia tá em casa, não sei se dia. Pensa na hora que chora, rapaz, entendeu? Eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar em casa. Abraço pra nenê, como é que é o nome da nenê? Giovana Vitória. Giovana Vitória, abraço do tio Beto, tá bom? E tamo aí, cara, na correria, amanhã, se Deus quiser, nós carrega, né, velho? É, se Deus quiser, nós carrega amanhã, quinta-feira, a gente sair, né? Amanhã é quarta, né? É, amanhã é quarta. Quarta-feira, Deus quiser, a gente carrega aí, ó. Galera, eu vou, né, mandar esse salão aí, só porque eu tava com o celular aqui na hora, eu lembrei, mas depois eu vou anotar e aí, de repente, até seu alô já sai novamente num outro vídeo aí. Eu tô pegando, anotando as hashtags, vocês continuam comentando aí nos vídeos que eu for postando, meu alô, tá bom? É, esse aqui, vocês comentam agora, meu alô 2, tá? Meu alô 2, tá? Que é pra mim saber que você assistiu esse vídeo até o final, meu alô 2. Se vocês comentarem meu alô 1, quem comentar meu alô 1, eu vou saber que não assistiu o vídeo até o final. E dê o like. E like no final do vídeo, né, Jair? É, porque... Assista o vídeo pra comentar, né, Jair? É, assiste o vídeo todo, dê o like e comenta. Pode falar. Fala de Beto, pode falar de Beto. Mas a comida dele é boa, vocês vão gostar, entendeu? Pode vir passear com o Beto, entendeu? Mas não esqueça, né? Pega o kit, traz o kit. Traz o kit. Traz o kit. Rapaz, isso era o meu segredo, moço. É? O povo pensava que eu começava a comida, era 10 horas, pô. Vocês podiam cobrar Beto, câmera escondida, vocês iam pegar muita coisa de Beto. O Beto, rapaz, não é se pode mandar. Saiu agora? É. Essas agora que o povo gostou de ser lá, cozinhando. É, o Beto tá bom pra ir lá pro... Pra que programa lá é... Que programa de... De casa lá. As pegadinhas do Faustão. Das casas, né, das casas lá, não. Dos viagens de show. Também, né, também. Rapaz, mas tem... Tem uns fragas bons do Beto aí, né? Uma hora vai sair, uma hora sai. Mas, cara, não. Jair agora, quando anda comigo, ele já anda olhando por lado. Do céu, pra ver onde é que tem câmera. É, ué. Mas é bacana, show aí, galera. O Beto é... Show de bola aí, parceirão, amigão. É, e tamo aqui, ó. O Jair, é... Primeiro foi um inscrito, né? É. Foi um inscritão aí, um inscrito que tava ali, né? Sempre assistindo, sempre acompanhando. A gente teve a oportunidade de se conhecer. Firmamos uma amizade aí, né? Que era virtual. Passou pro pessoal, né? E a gente foi conversando, conversando. Ele se interessou de entrar na empresa. Assim como qualquer um de vocês que se interessar em entrar na empresa. Procure qualquer filial ou até mesmo a matriz em São Paulo. Preencha um cadastro, tá bom? Que assim que for possível, eles vão entrar em contato com vocês. Vão selecionar vocês. Vão dar a oportunidade que for preciso. De acordo com o interesse de cada um de vocês aí também. Mas é muito importante chegar nas filiais e... Ou na matriz e pedir uma ficha pra você preencher. Não tem como passar pelo processo sem preencher essa ficha. E a empresa tá sempre dando oportunidade pra aquela galera que pergunta. A empresa tá sempre dando oportunidade na medida do possível aí. Pra galera, tá bom? E então assim, como eu ia falando, Jair primeiro foi um inscrito. Depois passou pra uma amizade pessoal. E aquilo foi desenvolvendo ali uma certa amizade. E conseguiu entrar na empresa aí. Né? E hoje tá aí um amigão aí. Tá amigo, parceiro de trabalho. Amigo pessoal também aí. Gente boa pra caramba. Assim como outros que eu já encontrei. E assim como você que tá assistindo aí também. Que um dia a gente pode se encontrar e se tornar essa amizade legal aí. É muito bacana. Porque na realidade, né? O YouTube é uma porta, né? De uma amizade, né? Porque aí você vai saber selecionar, né? Exatamente. As pessoas que vêm pra ser amigo, né? Então... Aquilo que eu falo, galera. Não tem como... Por exemplo, eu sei que aí do outro lado... Onde você tá agora, né? Você tá assistindo. Você pode tá sentado numa sala, num sofá na sala. Pode tá deitado no seu quarto. Ou dentro do seu carro. Ou num banco do refeitório. Ou numa fila de espera. Você tá me assistindo, tá me vendo. Você pode me julgar daí. Né? Você pode me julgar. Você é direito seu me julgar. Achar o que você quiser de mim. Só que... Eu... Eu sempre recomendo o seguinte. Você conhecer a pessoa... Você me conhecer pessoalmente. Né? Porque... O YouTube... O YouTube, como um canal de TV. Qualquer coisa assim. Nunca mostra como a pessoa é realmente. Né? Você tem uma noção do que é aquela pessoa. Mas você só vai poder falar dessa pessoa quando você conhecer pessoalmente. Você conhecendo a pessoa pessoalmente. Passando um dia com a pessoa ali. Pelo menos meia hora com a pessoa ali. E já dá pra descobrir se realmente ela é aquela pessoa que você tá assistindo no vídeo. Entendeu? Aí você vai ter todo o direito de falar bem ou falar mal da pessoa. Né? Então... Isso é um direito julgar, né? É um direito da pessoa julgar. Né? E eu tô com o cabelão bagunçado aqui. Não tô nem aí. Porque eu tô no meu canal. Nós estamos em casa, né? Somos todos amigos aqui, né? Então, assim... A rede social em si... Falando do canal que eu tô olhando lá no... Falando do cabelo que eu tô olhando lá no espelho lá. Aí... A rede social em si... Ela é isso. Você pode usar ela pro bem. Você pode usar ela... Tanto pro bem quanto pro mal. Né? Então eu prefiro aqui no canal... Né? No meu canal exclusivo. Né? É... Eu prefiro que se use para o bem. Pra fazer isso aqui, ó. Pra se tornar uma amizade. É... Pessoal, né? Uma amizade bacana. Uma amizade legal. Né? Hum... Não quero saber... Do... Do estilo de vida que você leva. Né? Mas a sua amizade é importante pra mim. E... E aí... Quando a gente tem essa relação... Relacionamento pessoal, assim... As coisas vai cada vez melhorando mais. Né? Então... É por isso que eu gosto do meu canal, né? Né? É muito bom, né? Por isso que eu gosto dessa... 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 Como se diz... O povo fala da... Essa magia de... 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 De entretenimento, assim... Essa coisa, assim... De poder fazer vídeos e mostrar o meu dia a dia normal, como eu sou. Né? Infelizmente... A... É... Por normas da empresa, até a gente não pode mostrar tanta coisa. Por privacidade também, né? Não precisa nem de... De... De sair e perguntar. Ah, posso filmar isso? Posso filmar aqui? Não. A gente tem o conhecimento e sabe o que pode e o que não pode. Mas eu consigo ainda mostrar uma boa quantia aí do meu dia aí, né? Uma boa parte do meu dia eu consigo mostrar. E isso é muito legal. Isso que eu gosto, assim, de... E através disso fazer amizade. E graças a Deus, né, gente? Todo mundo que eu topo sempre... Fala... Pô, o Beto é legal mesmo, cara. Igual no vídeo. É, com certeza. É bacana, é bacana. Eu acho bom isso aí. Show de bola. Manda um abraço pro meu amigo que tá de Tailândia. Que tá lá no Mato Grosso. Não tô lembrado o nome agora, mas eu li o seu comentário, viu, cara? Tá puxando tanque lá no Mato Grosso. É, eu li o seu comentário. É, mas o cara pensa que eu não leio o comentário. Eu leio todos. Eu não consigo responder todos. Não é não, Jair? Com certeza, e eu tô na corda dele aqui. Amanhã vai sair o cuscuz. Rapaz, o Beto me ensinou a fazer cuscuz. O treino ficou muito balão. Mas nós vamos pro professor agora. Agora amanhã tem um cara aqui com ele. Amanhã tem um cara aqui com ele. Então, assim, após você encontrar com o Beto aí, você pode ficar na cozinha dele pra comer o cuscuz, que vai estar, ó, no ouro. Não sei, não. O primeiro não saiu muito legal, não. A massa apareceu em chiclete. Cê tá doido? Acho que eu moiei demais, galera. Motei meio mão de água. Eu queria tomar mingau. Não, mas é porque os cara faz com o flocão. Cê viu lá? É. Os cara faz com o flocão. E nós pegamos aqueles negócio lá e o negocinho demais. Não, mas vai ficar bom. Deu merda. Daqui até nós chegar em São Paulo, nós tem que ficar bom. Não, não é possível. Eu nunca tinha visto uma fumaça preta subir numa panela de arroz. Rapaz, o cara do lado da panela, e o cara... Aham, mas é que quem tava fazendo eu tava desligadão. Não, mas eu tava lavando a louça lá. Ah, mas aí... Ele lá no padeu, foi o meu que cheiro é isso aí. Ah, eu falei... Pô, você deixou queimar o arroz? Isso aí, ó. Rapaz, não era quase mordendo ele. Ah, mas eu pensei que... Até que eu senti o cheirinho de queimado. Eu falei, não é possível, não. Será que tá queimando? Não é que não. Jair tá de olho. Eu, Jair tá olhando. Não é possível que Jair não tá vendo, não tá sentindo esse giro. Aí eu falei... Rapaz, esse negócio tá queimando. Você que falou, né? Falei, hein? Queimou. Aí eu falei... Mas tu não tá olhando, não? Você é de cima da panela. Rapaz... Isso aí a Globo não mostra. Nem o CVB não mostra. Rapaz, isso aí é uma das coisas que eu peguei. Uma das coisas. Rapaz, mas tem... O Bel tem muita história. Dá pra não escrever livro de Beto. Ele tem preservado. O Beto... Vai ficar só... Só... Exclusiva para os fãs, viu? Só os fãs que vão saber dessas histórias do Beto Brasil aí, viu? É... Só quem acompanha o vídeo do... Quem acompanha os vídeos até o final, viu? E assiste os vídeos aí do link... Do links exclusivos para os meus fãs. É... Agora eu tenho fãs, é... Eita... Dizem que eu sempre tinha, né? Mas eu nunca... Nunca tinha que prestar atenção. Agora o pessoal começou a me... Eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Aí que eu fui... Rapaz, eu tenho fã, né? Que o Rock até lançou um negócio aí. Como é que foi o negócio que ele lançou lá? Fãscritos. Meu irmão... Um abração para o meu irmão aí também. Rock Rocha Oficial. E é isso aí, né, cara? Olha meus lindos de pinga aqui, ó. Eita... Saiu esse comentário aí. Os caras vêm falar. Pinga... Estão vendo aí? Estão. Aqui, ó. É água mineral, galera. É água mineral. Que eu passo nessa garrafinha aqui, ó. Que essa aqui, ela cabe dentro da geladeira. Aquela ali não cabe. Aí nenhum vídeo exclusivo para as fãs apareceu eu enchendo. Esse funilzinho aqui, ó. Eu boto aqui para não derramar água aqui, entendeu? Aí eu boto esse funil para encher de água. E a galera veio falar para mim que era pinga, né? Mas não é pinga, galera. Não é pinga. Tá? É água mineral. Eu não bebo. Não bebo. Tá? E não fumo. Só namoro. Pessoa que ia falar besteira. Pessoa que ia falar besteira, né, velho? Galera, tudinho. A sua mãe é que diga. E aí eu falo, galera. Ah, mas Bento vai falar besteira. Eu falo, não. Eu não bebo, não fumo. Só namoro. Então, aí, ó. Beleza, galera? Então, mais um vídeo aí. Aqui na companhia do meu amigo Jair, né? Tá acompanhando a gente aí no decorrer da história. E da viagem aí. E muitas águas vão rolar ainda, hein, Jair? É, nós temos muito caminho para percorrer. A gente vai para Santa Rita, na Bahia. Santa Rita de Cássia. Vamos passar por Tocantins, Luiz Eduardo, Barreiras. E até Santa Rita ali. De Santa Rita, Deus vai abençoar aí o próximo destino aí. Tá bom? E, se Deus quiser, nós vamos chegar junto lá no São Paulo lá. Mês que vem eu vou estar saindo de férias, né? Mês que vem eu vou estar saindo de férias. Mês de setembro, tá? E, se Deus quiser, ele está organizando todas as questões aí das minhas férias aí. E a gente vai estar junto aí. Tá bom? E nas férias, passando lá por Palmas também, meu amigo. O convite já está feito. Só ligar o gatão, eu estou passando. É, eu vou prender o caminho da roça, né? É, agora na viagem, agora Jair vai lá, ó. É, eu vou dar um denacado besta. Será que vai ser um churrasquinho, né? Vai, vai. Vai. É, né? É, com certeza. Como é que chama essas coisas? Bem. Tô, Daniel, vamos passar aí. É, tá, viu, amor? Já vai preparando aí, amor. Vai preparando a área aí, a churrasqueira. Vai esquematizando aí, Jairzão, vai lá, ó. É, mas preocupa não. Com o Beto, fala que eu como muito, eu como pouco, tá, ó. Ó, vai preparando aí. Só como uma vez. Só uma vez. Ele fala assim, rapaz do céu, esse pratinho é muito pequeno, não cabe nada. Não, gente, só pra não entornar. Brincadeira, eu falo isso, não. É pra não entornar. Mas ele falou que como só uma vez, só. Só uma vez. Tem base, não é? É. Mas beleza, galera, ó, satisfação, tá aqui mais um vídeo. Não se esqueça, hein, visite aqui o link dos vídeos exclusivos para os fãs. Só para quem é fã. Se você não gosta de vídeos diferentes, não precisa acessar o link. Se você acessar o link, curta o vídeo, tá bom? Comente sobre o vídeo. E aí a gente vai estar continuando fazendo aí mais vídeos aí. E não se esqueça, se você assistiu até o final, hashtag meualô2, beleza? Que assim, eu vou tendo um cálculo aí mais ou menos aí de quem tá comentando, pra não repetir, tá bom? Se você pedir o alô lá no vídeo, lá no meu alô1, acompanhe os próximos vídeos que seu alô vai sair, tá bom? Então, pra não ir lá na frente e falar, ah, você não mandou alô pra mim. Mandei, você que não assistiu. Tamo junto aqui no Barcarina. Falou, galera? Aquele abração pra vocês aí. E fique ligado, como diz o Kiko, nos próximos capítulos. Que a graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo, seja com vocês, comigo e com todos nós. Amém. É isso aí. Falou, cara. Agora vamos comer aqui esse negócio aqui. A gente desligou? Não. Para comer esse negócio aqui, então. Ah, não, já comeu. Já, ué. Já, calma. Ah, caramba. Deixa eu ver o que tem aqui pra nós aqui. Tem banana. Quer uma banana? Rapaz, eu vou comer banana, eu vou tomar água. Acabou o meu danone, velho. Acabou o meu danone, doido. Você comeu cinco danones de manhã, Beto? Comigo era o quarto danone. Era o quarto? Era o bandejinho de quatro danones. Rapaz. Eu passei pra dentro, você tá doido. Aqui, o Beto, a geladeira do Belo não cabe nada. Só danone. Porque eu sou lotado. Não cabe uma Coca-Cola na geladeira do cara, só vive lotado. Graças a Deus, né, Beto? Doido anone. Você tá doido.